Olá turminha, eu sou a professora Márcia do segundo ano e hoje nós vamos iniciar os nossos estudos com o capítulo 4, Conscientizar para Mudar Atitudes, da página 86 do nosso livro de língua portuguesa. Neste capítulo, nós vamos aprender um pouquinho sobre o que são cartazes. E quem sabe vocês estarem em casa com a família de vocês, produzindo cartazes informativos para ajudar nesse momento que nós estamos passando com a Covid-19, que como vocês conhecem é o coronavírus, informações de como nós podemos nos cuidar através dos cartazes, dessas informações importantes. Vamos aos nossos estudos? Então, abro o livro de vocês na página 86, no capítulo 4. Vamos começar nossos estudos. Abrindo o livro na página 86 ou o nosso livro virtual no site do Santa Mônica, Centro Educacional, plataforma SAIS, vocês vão poder ter acesso também. Nós temos duas imagens, uma de uma médica veterinária e outra de um zootecnista. Qual seria a diferença entre esses dois especialistas? De acordo com o nosso dicionário, médica veterinária significa especialista em medicina veterinária. Ela cuida da saúde e do bem-estar dos animais. Já usou o tecnista? Ele é o cientista que estuda a produção, a criação, domesticação ou manejo de animais. Ou seja, esses dois profissionais. Eles são profissionais que trabalham com animais. Uma cuida, que é no caso a primeira imagem, que vai desde a prevenção de doenças até procedimentos cirúrgicos e ele foca a criação de animais e o aproveitamento de seus produtos. Sabendo disso, algumas campanhas de conscientização são iniciativas que servem para alertar a sociedade sobre certo tema. Essas campanhas de conscientização falam sobre perigos no lar, saúde, vacinas, educação. Todos esses assuntos, eles vêm abordados nessas campanhas, através de cartazes. E como nós podemos juntar esses dois médicos e fazer uma campanha junto? Na página 87, eles vêm mostrando para a gente um cartaz. Procura-se, sábio de tufos brancos, visto pela última vez nesta região em 1990. Vem com a imagem da natureza, o animal que está sendo procurado e que não se vê mais e a informação. O tráfico de imagens, de animais, desculpa, selvagens, está esvaziando nossas florestas. Esse crime provoca danos enormes à nossa biodiversidade, reduz as populações de diversas espécies e causa um grande desequilíbrio ambiental. Junte-se a essa luta dos médicos veterinários e zootecnistas no combate ao tráfico de animais selvagens. Não compre animais ilegalmente e denuncie esse crime. A seção do site que eles indicam, está vendo? E eles colocam aqui quem é o responsável pela campanha CFMV, que significa Conselho Federal de Medicina Veterinária. O cartaz, ele tem o objetivo de nos informar, nos orientar sobre um tema que está sendo abordado. Aqui eles estão abordando sobre a médica veterinária e o zootecnista, pedindo ajuda a nós, sociedade, para denunciar, caso a gente veja, a venda desses animais. Se vocês quiserem conhecer outros animais que estejam em extinção, além desse sagui, vocês podem entrar no Google e pedir lá, Animais em extinção no Brasil. Vai vir uma lista. O que seria esses animais em extinção? São os animais que eles correm risco de ser extintos do nosso planeta, ou seja, desaparecer. A extinção de um animal significa a morte de toda a espécie. E para que isso não aconteça, esses dois especialistas pedem ajuda, pedindo para denunciar. Só que não tem só o sagui que está em extinção, tem outros também, como a arara azul, o mico leão dourado, a onça pintada, entre outros. Caso vocês tenham alguma curiosidade, tempinho ver com o papai e a mamãe, entre no Google, no site, pedindo, escrevendo animais em extinção no Brasil, que vai vir uma lista com fotos e nome de cada um, e até mesmo a região em que eles se encontram. Esses animais, eles estão extintos, como diz aqui no cartaz, ele nos informa, de acordo com a venda. Tráfico de animais, o que seria isso? A venda desses animais. Esses animais selvagens são os animais que vivem na selva. Está esvaziando nossas florestas, eles estão sumindo. Esse texto verbal vem para nos orientar e comunicar sobre o tema que está. E a imagem nos ilustra, dando mais prazer e entendimento do que está sendo informado no cartaz. Vamos pensar hoje, na nossa sociedade, no momento em que nós estamos vivendo, né? O problema que nós estamos encontrando. A Covid-19, que é o coronavírus como vocês conhecem. Nós estamos vendo cartazes espalhados, tanto pelo WhatsApp, na cidade, em supermercados, sobre os cuidados que nós temos que ter com essa doença. E esses cartazes vêm para nos informar, nos orientar. Dando continuação, nas páginas 88 e 89, vocês vão ter exercícios que vão precisar fazer a leitura e, às vezes, estarem retornando ao primeiro cartaz, onde tem informações explicando qual o objetivo de cada uma. Façam com atenção e com calma. No 3, pede animais selvagens. Os animais selvagens, como eu falei anteriormente, são aqueles que vivem na selva. E os domésticos são os animais que são criados em casa, né? Por pessoas. Eles são cuidados por nós, humanos. E tiveram características físicas e comportamentos alterados pela nossa criação. Vocês vão ler com atenção, responder as perguntinhas. Na página 96, nós temos a capa de uma revista. Vocês vão ler e analisar esta capa para dar continuidade nas questões abaixo. Já na 97, vem informando. Assim como o super, existem outras partes que podem ser acrescentadas ao início de uma palavra para formar outra, com um novo significado. Veja os exemplos. Desde mais ajeitar, desajeitar. Da palavra ajeitar, acrescentando desde o começo, nós conseguimos formar o antônimo da palavra ajeitar. Desajeitar. A mesma coisa com a palavra fazer. Se você colocar o re no começo, você vai ter o antônimo desta palavra. Refazer. Contra, mas tempo, contratempo. Vocês vão responder esses exercícios de acordo com esta orientação. E embaixo, está mostrando. Em desequilíbrio, o des foi usado para dar sentido contrário à palavra equilíbrio. Portanto, o des ajudou a formar o antônimo, igual foi feito aqui. Veja que desarrumado, descansado. A palavra era arrumado, colocando des, formamos o antônimo desarrumado. Colocando des, formamos o antônimo descansado, descansado. Além do des, o in e o in também podem ser usados para formar antônimos. In com N, antes das consoantes que não são o P e o B. E I, com M, antes das consoantes P e B. Dando continuação, vocês vão responder esses exercícios com atenção, juntando o pedacinho, a palavra, e vai formar o antônimo. Aqui, vocês irão pintar os pedacinhos que dão a ideia contrária. Depois que pintou esses pedacinhos, vocês vão escrever uma frase com a palavra escolhida. Escolher uma dessas. E embaixo, vocês vão criar uma frase, tirando esse pedacinho que vocês pintaram, somente com a palavra, não com o antônimo. Sem o pedacinho que vocês pintaram. E aqui também tem mais exercícios para botarmos em prática os prefixos que vêm no começo, antes dessas palavras, ao qual irão aparecer o antônimo delas. Lembrando, na número 6, pergunta sobre I com N e I com M. I com M usamos antes de P e B. E I com N utilizamos antes das demais consoantes. Já na página 101, fala sobre o cartaz de divulgação da campanha de conscientização. Ele explica para você planejar o texto. A Tina aqui pergunta, você já ouviu falar sobre o uso de serol na linha de pipas? Não? Pois é, é muito importante conscientizar as pessoas a não usar o serol. O serol, ele é muito perigoso usado na linha. Para vocês saberem melhor sobre esse tema, antes de produzir o cartaz de vocês, pede ajuda de alguém da família de vocês e faça uma pesquisa sobre o risco do uso do serol. E após esta pesquisa, para produzir o nosso cartaz, o nosso texto, não deixem de ler sobre as informações que vêm na tabela abaixo de todo o assunto que vocês vão precisar desenvolver durante esse texto. respondendo as perguntas. E na página 102, vem um modelo de cartaz que você vai precisar usar. Informação em destaque, que é o tema do serol. Convite para que as pessoas façam parte desta campanha. A forma como as pessoas podem denunciar o telefone, que aqui indica os números usados para denunciar o uso do serol, são 153 ou 190. Vocês podem estar acrescentando esse número. A imagem ilustrativa, na produção, no cartaz de vocês, vocês podem estar desenhando ou pesquisando uma imagem, colocando ali, mas tem que estar de acordo com o tema do serol. E aqui embaixo, uma logomarca. Essa logomarca pode ser uma logomarca criada com a família de vocês, ou pode ser até mesmo a logomarca da nossa escola, como se vocês fossem os alunos dando essa informação através destes cartaz. E aqui é para você escrever o texto. Depois de treinarmos, vermos todas as etapas, vocês vão produzir o texto de vocês, o cartaz, com a informação sobre o serol. Depois de pronto, vocês vão revisar o texto de vocês respondendo sim ou não, com estes cinco itens aqui. Está claro que o cartaz é contra o uso do serol? O cartaz que você produziu, ficou claro? Ele tem o texto, no texto imagens, logomarca, tudo que foi pedido aqui, marca sim caso tenha, e caso não tenha, marca não. Se não tiver, pense no que pode ser mudado, avalie o que você pode estar fazendo e refazer essa parte que ficou faltando. na página 104 nós temos outro tema para divulgação, que é a vacinação. Vocês vão ler com atenção. Nessa página nós temos um care code, aqui. Vocês podem estar junto com o papai de vocês, fazendo a leitura deste código, para estar visualizando o vídeo que está disponível para vocês sobre essa campanha de vacinação. Depois de vocês assistirem esse vídeo com esse care code, é bem facinho, pede ajuda do papai de vocês, instalar o care code no celular, acaso não tenha, faz a leitura do símbolo aqui, aí vocês vão estar assistindo a campanha e vão poder estar respondendo essas perguntinhas. Aqui nós estamos vendo sobre um artista plástico, britânico Robert. Ele também ajudou fazendo uma campanha, não usando cartaz, ele usou uma escultura para a questão do aproveitamento do lixo. Tudo que iria jogar fora, ele juntou e fez um coelho. E aqui ele propõe você em estar fazendo isso. Que tal você estar produzindo a sua própria escultura com materiais que vocês tenham em casa, o que vocês iriam jogar fora, vocês podem estar aproveitando e montando a escultura de vocês. Caso vocês não consigam montar a escultura, vocês podem estar desenhando, usando os objetos que vocês iriam jogar fora. e através dessa imagem, está conscientizando as pessoas do excesso de lixo. Na página 108, nós temos um texto. Observe com atenção esse texto. Ele tem estrofes, que nós já vimos no capítulo anterior. Na página 38, na página 38, no texto, Errar é humano. Lá nós vimos sobre o poema. Aprendemos sobre versos, que é a linha que compõe cada estrofe. E a estrofe é o conjuntinho desses versos. Pode ver que tem uns espaços entre uma estrofe e outra. Antes de você ler, analise essas estrofes. Lembre-se das rimas que elas precisam ter, que são repetições de sons parecidos no final da palavrinha. E leia com toda essa entonação. Se for preciso, turminha, leia mais de uma vez. Cada vez que você lê, você está treinando, você está se preparando mais com a leitura. Após essa leitura, vocês vão responder as perguntas da página 109. Ih, passei muito rápido. É, a página 109. Em seguida, nós temos, para relembrar, é o resumo de todo o nosso capítulo, os conteúdos que nós vimos aqui, na unidade, no capítulo 4. Após ler todos os conteúdos que nós vimos, use seu marcador de texto para destacar as informações de revisão e deem continuidade no site do Santa Mônica, respondendo a revisão que a tia enviou lá. Tá bom? Bom estudo. E não deixem de praticar em casa. Quando retornarmos, a tia vai querer ver todas essas produções. Tudo bem, turminha? Beijos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto